Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília Donetti do canal Lília Donetti e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo colaborativo do nosso grupo Casa e Estilo e esse mês nós temos uma participação especial que é a Cíntia Lima. Cíntia, seja bem-vinda amiga. O tema será primavera e eu vou compartilhar com vocês uma mesa posta e espero inspirar vocês. Então, aqui eu já separei todos os objetos que eu irei usar. Então pessoal, o link de cada um das minhas amigas estará aqui embaixo. Então, após assistir esse vídeo, visite cada um do canal delas e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu ficarei muito agradecida. Um beijo e vamos ao vídeo! Tchau! 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 jogo é da Rita Decor, que é uma super parceira do canal, coloquei esse pratinho de sobremesa de flor, eu vou mostrar para vocês, e estou usando o pires por cima com a xícara, essa xícara eu posso servir tanto um café com leite, um chá ou o café, que é no meu caso eu vou servir um café, e uma taça para quem quiser tomar o suco, aqui eu deixei o talher de uma colher e um garfo, uma colher e uma faca, a colher a gente vai usar para comer uma sobremesa, que aqui eu vou usar essas bombonieres para servir salada de frutas, coloquei uma em cada lugar, estou usando esses cestinhos, que aqui eu vou colocar pães e alguns biscoitinhos, alguns fast food, coloquei dois vasinhos com as tromelhas no tom laranja e amarelo, e usei esses passarinhos aqui, para poder decorar, usei um beija-flor e esse passarinho, aqui eu estou usando o bule com café e o açucareiro, também no mesmo tom, e usei esse passarinho para dar um charmezinho aqui, então pessoal, espero que vocês tenham gostado, então pessoal, espero que vocês tenham gostado do resultado, foi uma mesa para poder inspirar vocês, eu gostei bastante, achei que ficou muito linda, então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se vocês gostaram, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e nos ajude a fortalecer, ah, e como eu disse, o canal de todas as minhas amigas estará no link abaixo, após assistir esse vídeo, visite cada um deles e deixe o seu like, e se vocês não são inscritos no canal delas também, se inscrevam, um beijo e até o próximo vídeo, tchauzinho! Nossa, eu gostei muito da mesa, você!